Cissa Miller, presidente da Cibalque, está com a gente nesta terça-feira, tem essa liberdade com ela, que sempre tenho respeito muito grande, carinho muito grande pela Cissa, que aliás nós trabalhamos juntos na nossa 99, né Cissa? Exatamente, olha, Civão aí o que... Época boa, né? Não, não fala, Civão, para, não fala, Cissa. Foi época boa, tudo bem, querida? Boa noite. Muito bem, Tigrão, boa noite, obrigada por nos receber, né? Estamos aí divulgando a quinta edição do Prêmio Cambori. E olha aqui, e você é o seguinte, cada vez mais sucesso. Imagina. Cissa, como é que é presidir uma associação tão importante assim como a nossa Cibalque? Como é que é essa experiência? É uma responsabilidade, mas é legal, né Cissa? Um grande desafio, um grande desafio porque a entidade é muito dinâmica, é muito séria, né? Tem empresários ali que realmente fizeram toda uma construção, uma base sólida e a gente precisa continuar no rumo correto. Então, o que a gente observa? O Prêmio Cambori, por exemplo, estamos aí na quinta edição, são cinco anos realizando esse evento que ele homenageia os empresários que fazem aniversário e são associados. Então, cada ano nós temos que surpreender, fazer um evento diferente, alguma coisa nova, inovar, enfim, para que se torne um momento atrativo e de festividade. É no final do ano e esse ano, vou te dizer uma coisa, Tigrão, a alegria tem que ser provocada, né? Porque nós tivemos um ano muito tenso, muito... Não foi fácil, né Cissa? Crise política, crise econômica. Então, hoje, o Prêmio Cambori, que acontece, na verdade, na quinta-feira, dia 19, ele foi pensado em um momento de festividade e de alegria e de celebração. Porque o Cambori, que dá o nome ao prêmio, né? Que é um robalo, na verdade, é um peixe. Pesquei muito isso, né? Ah, é? E ele é brigador, né? Briga, sobe o rio, fica bravo, vem desovar. E é que nem o empresário, né? A gente também faz isso, né? A gente também briga, a gente também quer chegar lá, a gente luta, a gente se une, a gente se associa e vai forte juntos, entendeu? Então, a entidade acaba promovendo esses encontros com empresários que estão também lutando, movimenta a economia local, gera empregos, enfim, esse é o nosso papel. E o Cambori é o momento de comemorar tudo isso, para as empresas que estão completando aniversário, 5, 10, 15, 25, 50 anos, como é o caso da Clínica São Lucas, que vai celebrar 50 anos de idade. A Caixa Econômica vai ganhar o troféu por 35 anos em Balneário Camboriú, 35 anos a Caixa Econômica Federal aqui, 30 anos o Grupo Congel. Aliás, eu vou mandar um abraço ao meu amigo Zé da Congel. Isso, nosso vice-presidente. Vice-presidente e, meu Deus, quem mais que sempre me acompanha lá? O Mazoc está conosco também. Mazoc também está. Agora ele está como vice-presidente comercial, né? Também. Na área de comércio. Bacana. Está acompanhando as nossas mesas de reuniões nas quartas-feiras. Eu quero mandar um abraço para o Rafael, o Rafa da Congel. Ah. Um abraço ao Rafa também. Legal. Se essa é quinta-feira, onde é que vai ser? No Hotel Cibara Flat Convenções e, inclusive, vai ser a partir das 20 horas. Ele inicia com as premiações e, depois, um jantar muito bem elaborado, muito feito no capricho, realmente. A gente fez um jantar que agrada vegetarianos, pessoas que querem comer um bom cardápio, uma sobremesa espetacular. E, no final, ainda temos show de stand-up comedy, que é aí que entra a dose forçadinha ali de humor, né? Para a gente deixar os empresários bem animados. Mais alegres, animadão e tal. A gente conseguiu trazer Tiago Ventura e Afonso Padilha. São dois nomes bem fortes no cenário nacional, daquele stand-up comedy, aquele canal, né? Eles vêm aí para fazer uma grande finale, né? No evento. E a gente vai dar boas risadas e vai sorrir muito, porque, afinal de contas, a gente merece, né? Rir é o melhor remédio. Cissa, são as empresas, então, que são premiadas. E como é que é? É adesão para o jantar? Como é que funciona? Isso, exatamente. O jantar é por adesão. É R$99,00 para não associados e R$90,00 para associados. Sim. Então, podem procurar a própria Cibal, que é a partir de amanhã. Esse horário, eu creio que o pessoal já lá encerrou o expediente. A partir das 8 da manhã, no 3363-0700. Gostei do 3363. De novo, como é que é, Cissa? 3363-0700. 0700, para pegar o seu convite, né? Nessa bacana. O prêmio vai estar bacana. Nós já temos aí mais de 240 empresários que estarão com a gente lá. Vai estar bem frequentado. O pessoal vai estar... Não precisa de muita preocupação com o visual, porque, às vezes, esses eventos festivos... Ah, eu tenho que ir de galo, eu tenho que... Não. O negócio é bem esportivo, tá? O traje é esporte. A pessoa vai bem tranquila. O evento vai estar agradável, bem montado. E a gente vai estar juntos, celebrando aí mais um ano de grandes lutas, né, Tigrão? É o quinto? É a quinta edição? Quinta edição. Trinta e cinco empresas vão receber o prêmio, tá? Beleza. Beleza. Deu um... Lá é a mesinha, Cléo, segura aí pra... Tá bom, beleza. Cissa Miller, a nossa presidente da Cibal, que de Bom Érico Muriu, quero te agradecer mais uma vez a sua participação conosco na edição do canal Sem da Rádio Menina, TV Mocinha, parabéns pelo sucesso, né? Quem luta, quem batalha com seriedade, tem sucesso na vida, pode ter certeza. E você é uma batalhadora, a gente sabe disso. Deus te proteja sempre, te ilumina, viu? Amém. Gosto muito do teu slogan também, né? Que quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo. E o jeito de caminhar. É isso aí. É isso que a gente tem que fazer, se unir aos que são sérios e que estão fazendo um bom trabalho, né, Tigrão? Bacana. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Conto com a sua presença lá. Tá certo. Só que lá é o seguinte, né, Cléo? Ó, lá... Pode ir de bermuda. Ah, rançando de... Não, não, que aí não. Você não faz assim comigo. Obrigado, querida. Fica com Deus. Valeu, querida. Beijo.